E aí galera, tudo beleza? Mas com vocês aqui, aqui eu vou falar com vocês, é o Zach Pereira que não conhece. Hoje eu estou com mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de uma série nova aqui no canal, SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake. Bob Esponja, o abalo cósmico. Há muito tempo, galera, eu fiz série aqui do Battle for Bikini Button, Batalha pela Fender Bikini, do Bob Esponja também, a versão remake dele. Eu vou deixar um card aqui também dessa série, que eu fiz há muito tempo atrás. Mas cara, jogo fenomenal, amei, porque eu joguei primeiro ele no Playstation 2, esse aqui é novo, esse aqui eu nunca joguei na minha vida, porque é novo, né? Galera, eu estou muito feliz de estar trazendo esse jogo pra vocês aqui no canal, muito feliz. Eu sei que é um jogo meio infantil, mas cara, é Bob Esponja, eu tenho 20 anos na cara, e eu gosto muito, cara, eu gosto demais, vocês não tem noção de como que eu gosto. Ih, eu fiquei mais feliz, galera, com esse jogo. Por quê? Porque sim. Ele tem dublagem brasileira. Galera, sem enrolação, vamos começar aqui o novo jogo. Vamos lá. Cara. Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Esqueci uma coisa, esqueci uma coisa! Agora estou pronto, agora estou pronto! Estou tão animado pra ir ao mundo da luva! Melhor encontrar o Patrick antes que ele esqueça que dia é hoje! Ou quem eu sou! Cara, olha isso, cara. Olha a diferença pra versão remake do Batalha pela Fenda do Biquíni, cara. Inclusive, galera, eu vou deixar o card dessa série que eu vou fazer aqui no canal, aí em cima também, pra quem quiser acompanhar, certo? Ou assistir todas, se eu terminei, né? Não sei. Cara, eles melhoraram muito, muito, muito mesmo, cara. E com essa dublagem, a imersão ficou bem maior, né? Olha esse mundo, cara. Olha este mundo, velho. Olha este mundo, cara. Como que está? Olha o meu esforço como que está, cara. Está muito bonito, velho. Está muito bonito. Eu tenho que falar com o Patrick, né? Mas eu quero explorar um pouco o mundo, cara. Quero explorar. Deixa eu ver se eu tenho as mesmas habilidades. Pelo visto, não, né? Só pulo, né? Ó, agora sai uma bolha embaixo de mim, né? Agora eu tenho sombra. Aí, é. É, eu tenho sombra, assim, olha lá. Minha sombra. Agora eu tenho sombra. Não que no outro eu não tivesse, né? Mas agora eu tenho mais sombra, né? Eu acho, né? Tá, isso aí com certeza me dá dano. Ô, mas uma coisa que eu já estou notando aqui é o HUD, cara. O HUD do outro sumia, né? E aparecia em certas ocasiões. Aqui não, aqui o HUD fica ativo toda hora, né? Eu não sei se isso vai atrapalhar muito, mas... Olha, eu deixo pegada, ó. Quem disse que o jogo não é bom, ó? Dá para fazer um coração aqui, ó. Dá para fazer um coração, cara. Dá para fazer um... Cora... É. Dá para fazer um coração, um círculo. Melhor que um coração é um círculo. É não? É um círculo, cara. Perfeito. Em homenagem ao episódio do círculo do Bob Esponja, quem não lembra. Dá para falar com tu? Vai embora. Estou ensaiando minhas falas. O prato do dia é cancha. O que que é? Apareceu alguma opção aqui? Prato do dia é a canja. Cara, muito legal a dublagem, velho. Muito sensacional a dublagem. Dá para ir para lá? Dá para explorar mais aqui? Cara, eles mudaram totalmente, cara, do primeiro jogo. Está muito mais bonitos, cara. Sei lá, está perfeito, parece. Não perfeito, perfeito, mas está muito show, cara. Dá para entrar na casa do Bob Esponja? Dá não. Vou conversar com o Gary? Bom dia, Garyzinho. É bom ver que você e o Mancha estão fazendo algo pelo meio ambiente. Não é lixo se não for para o lixo. É, ué. É verdade, pô. Só que quem quer esse carinha aqui, velho? Eu não lembro dele, não, velho. Lula Bulusco? Dá para conversar com ele? Não, não, Nina, não. Você, hoje, não. Hoje o dia é para relaxar e me inspirar. Não vou ser perturbado na minha preciosa folga. Vou passar o dia com o amor da minha vida. Eu mesmo. E a minha arte, é claro. Parece divertido. Posso ajudar? Sim. Você pode fazer algo muito importante para mim. Ir embora. Esse é o Lula Bulusco, cara. Esse, cara. Tá, tipo assim. Nossa. É que não dá para comparar o outro jogo com esse aqui, né, velho? Dá para chegar ali? Calma aí, galera. Eu quero explorar. Bruinho. Ah, ele ficou cansado? Ele ficou... Ah, não. Dá para chegar assim. Eu tenho o Double Jump. Dá para chegar até aqui, ó. Só que podia ser algum segredo, né? Não podia não. Podia não. Podia ser um segredo aqui, cara. Podia não. Podia, cara. Oh, mas está muito bonito o jogo, cara. Esse começo, né? Podendo ser cintinha. Magnífico. Que bonito, cara. Que bonito. Demais, cara. Solzão. Cara, isso que está me lembrando muito os episódios do Bob Esponja, cara. Muito, muito, muito mesmo. Vocês não se sentem controlados por uma força maior? Alguém jogando com suas vidas? Tá bom. Vou chegar ali, será? Hum, dá. Vamos lá falar com o Patrick, então? Oh, esse HUD aqui está me incomodando, galera. Falar para vocês. Está me incomodando. Dá para chegar aqui, será? Bikini Boton Garage. Caragem da Fener Bikini. Ah, já que eu pensou nisso, né? Mas tem coisa aqui também, velho. Oh, será que eu ainda estou mudando para a água, cara? Será que o Bob Esponja não nada aqui também? É que, na verdade, no desenho ele não nada, né? Ah, vai querer aprender a nadar. Só tipo assim, só... Só patinha, só pezinho, só pontinho do pé. 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 Ah, que gosmento. Não, ele não nada ainda, cara. Ele não nada. É. Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá, velho. Eu não vim para cá, velho. Nem para lá, né? Não, acho que não vai ter nada para cá, né? Oh, mas por que teria uma ilha ali no meio, cara? Deve ter algum segredo ali, com certeza. Olha, será que ele não corre mais rápido, não? Ele podia correr mais rápido, né? O cara tá... O cara... Nossa, cara. Tá muito diferente do primeiro jogo, cara. Muito diferente. Dá para conversar com esse pessoal aqui? Ei, vamos fazer contato visual. Vamos fazer um contato visual. Vamos pegar o carro? Ué? Tá bom, né? Bom dia, senhora Puffy. Ué, a senhora Puffy tava aqui? Ah, ela tá lá em cima. Que surpresa. Uma pena que não posso tirar aulas esta semana. A escola de pilotagem está lotada. Você vai ter que voltar no final do ano. Ou talvez no ano que vem. Os negócios estão de vento e popa. Ai, ai, essa senhora Puffy é engraçadona, hein? É engraçadona. O Bob só já também não tem uma fama, né? De... De pilotagem, né? Opa! Calma aí. Dá para ir para lá? Já vamos descobrir, cara. Já vamos descobrir. Eu sei que a minha missão não é lá, cara. Mas eu quero... Apreciar esse jogo, cara. Que esse jogo aqui tem que ser apreciado demais. E não dá para ir para lá, não. Tá bom. Vamos falar com o Patrick lá, cara. Ele podia correr um pouquinho mais rápido, né? Não podia não? Tipo, o Flash. Eu acho que o batalho pela fenda do biquíni eu acho que era mais rapidinho, hein? Sei não, hein? Podem fazer aí, cara. Fiquem à vontade. Vai falar com o Patrick, cara. A gente vai para o mundo da luva? É isso que eu entendi? Deve ser, né? Cara, olha o caso do Patrick, cara. Não está lembrando muito o filme, cara. Ela está lembrando bastante o filme, né? Lembra bastante o filme, velho. O novo que saiu, né? O novo que saiu. Tá bom. Acho um caminho até a Sandy na árvore... Na árvore redoma. Da redoma. Eu não iria por aí se fosse você, Bob Esponja. Tem um engarrafamento bloqueando a estrada. Tá bom. O quê? E como todo mundo vai comer no Siricascudo? Não vai. Veja você mesmo. Estou preso aqui com os donos dos restaurantes rivais Balde de Lixo e Siricascudo. Parece a oportunidade perfeita para produzir um documentário sobre o melhor restaurante da fenda do biquíni. Boa ideia. Um filme sobre o quanto a comida do Balde de Lixo é gostosa. Vai arrecadar milhões. Você sabe que eu estava falando do Siricascudo. Se alguém vai no Balde de Lixo, com certeza é por engano. Enfim, os oficiais estão investigando de onde surgiram os pregos que causaram toda essa confusão. Talvez o seu Sirigueijo possa ajudar. Ele recebeu um caminhão cheinho de pregos, então deve entender bem do assunto. Cara. É. Já achamos uma opção, né? Como pular. Tá bom. Já sei como pula. Vá para Sandy. Vamos lá. Olha, na verdade não precisava desse caminhão, né? Falarmos sendo sincero mesmo. Não precisava não. Tem alguém ali no cantinho que eu já vi ali. Um velhinho. Será que é o velho Johnson? Pode ser o velho Johnson. Vê que melhor. Ah, tá. Aqui é o asilo do... Ali tem mais um pessoal. Siricascudo fica pra onde, cara? Ali é a casa do Sirigueiro. Caraca. Deixa eu conversar com esse velhinho aqui. Silêncio! Eu tô tentando dormir de olhos abertos. É, eu errei o nome dele, né? Velho Johnson. É velho Jenkins. Hum, de quem será a culpa disso? Aposto que é daquele cara. Qual cara? Você? Não, você é... Oi, Pérola. É? Como você está nesse dia tão lindo? Oh, Bob Esponja! Não ficou sabendo? Não. Eu tenho uma grande promoção do shopping hoje. Mas os ônibus estão parados por conta desse engarrafamento idiota. É uma tragédia e tanto. O ônibus pro Mundo da Luva ainda tá funcionando. Se quiser, pode vir comigo e o Patrick. Ah, obrigada. Mas tenho que manter meu status social. De vida se sempre, Bob Esponja. Por que isso aconteceu comigo? Por que a minha vida é sempre, tipo, uma tragédia? A Pérola sendo a Pérola. Se for andando, ainda posso conseguir sapatozinho pro você, pra usar da volta. Se for... Tá bom, Pérola. Tá bom. Hum, de quem será? Achei que essa aqui ia falar alguma coisa diferente. Deixa eu ver eles aqui. Vamos lá, circulando. Não tem nada pra ver aqui além de um engarrafamento gigante. Engarrafamento gigante? Enorme, né? Engarrafamento gigante. Ainda não dá pra quebrar isso aqui, né? Cara, olha o tamanho dos stickers, velho. No Battle for Bikini Button Raid Rated, cara, os stickers eram muito menores que o Bob Esponja, cara. Olha só o tamanho deles. Eles melhoraram bastante, né? Eles deram proporção pro jogo, né? Menos a casa do Bob Esponja, né? Porque a casa do Bob Esponja... Porque a casa do Bob Esponja, né? Tá, tipo assim... Não tá de um tamanho proporcional, né? Mas, né? Mas o quê? É a vida. Tem um cara chorando. Ficou fuso! Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Cadê minha... Olha isso aí. Olha isso aí. Acho que não é aí, né? Tá bom, né? Ah, esse é o engarrafamento? Desculpe, meu amigo retangular. Ninguém pode passar. Ainda temos que dar um jeito nesse engarrafamento gigante. Tá bom. Entendi. Obrigado mesmo assim, oficial. Boa sorte desvendando o caso. Caraca. Esse aqui é o engarrafamento. Agora entendi. Achei que era aquilo ali, velho. Aí se pensar assim, é realmente grande, né? Ainda estamos... Ainda estamos tentando tirar esses barcos da rua. Isso vai demorar. Tá bom. Ainda... Tá bom. Tem alguma coisa ali atrás secreto? Nossa, é enorme, né? Seria cascuda ali, ó. O homem sereia sempre deixa o barco invisível bem invisível. Meio visível, né? Meio visível. Dá pra entrar aqui, cara? Não dá pra entrar, não. Cara, tem um negócio aqui, ó. O que é isso aqui, velho? Tem que falar com a Sandy, né? E aí, Sandy? Opa, Bob Esponja! Acordou mais cedo que um galo com insônia. Dá fim de um pouco de Karatê matinal? Adoraria! Mas vai ter que ficar pra outra hora, Sandy. Eu e o Patrick vamos ter o melhor dia de todos lá no mundo da luva. Você quer vir junto? Obrigada! Mas ninguém vai pôr uma luva nessa esquila aqui. Prefiro a emoção de uma boa malhação e passos de borracha. Mas se tiver um tempinho livre, queria ajuda pra me livrar de umas tralhas que estão no meu jardim. Conta comigo, Sandy. Essas tralhas não vão se livrar de mim. Eu vou... É. Tá bom. Limpe ao redor da árvore da Sandy. Mas como? Ah, isso é o Stick? Ah, tá. Como dar um ataque giratório? Só apertar X. Beleza. Eu fiquei menor ou os Ticks ficaram maiores? Oh! Isso aí foi um trocadilho, né? Não foi não? Eu acho que foi um trocadilho com os desenvolvedores do jogo, né? Que o Stick realmente era menor, né? Oh, mudaram até o... O giro, né? O... O ataque giratório dele. Tá mais brilhoso? Tá? Tá mais brilhoso? Pô, vou falar pra vocês. Antes de fazer isso aqui... Calma aí, calma, calma. Calma aí, calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Ou eles podiam falar alguma coisa, né? Tipo assim... E aí, Bobson? Já pode parar, por favor? Né? Alguma coisa assim. Será que as crianças também vão acontecer a mesma coisa? Ah, não. Eles falam assim, ó. Ai. Pô, depois a gente vai testar isso aí. Ah, mas não dropa nada, não. Pô, que triste, hein? Não dropa nada, cara. Não dropa nada, hein? Não dropa nada. Aí sim, aí. Eu gostei, velho. Esponja procurada, cara. Caraca, nem sabia disso. Esponja procurada, cara. Peguei uma conquista aí, velho. Que brava não. Esponja procurada. Pô, legal que quando eles falam, tipo assim, não é todo jogo, né? Mas quando eles falam, mesmo que não esteja na cutscene, eles mexem a boca. Ela também não fala nada. Esponja. Que isso? Eu tô testando os milhinhos abertos. Dizendo olhos abertos, beleza. Só pra testar aqui, pra ver, né? Esponja procurada. Vamos lá, circulando. Não tem nada pra ver aqui, além de um engarrafamento gigante. Esponja procurada. Isso aí, cara. Dá pra destruir isso aqui também? Ah, isso aqui deve ser alguma coisa de karatê, né? Deixa eu conversar aqui com ela. Ótimo trabalho, Boba Esponja. Meu jardim tá mais bonito que um sapo de peruca. Divirta-se com o Patrick. Ah, mentira, que o Patrick tava na casa lá, cara. E ele não quis acordar. Vou falar pra vocês, a Cindy tá meio, meio, né? Tipo, quando ela fala com a gente, o olho dela fica meio, tá ligado? Não tá bem, né? Eu acho que não tá bem. Dá pra abrir aqui agora? Olha que da hora, hein? Tá muito da hora, cara. Olha, o compadre aqui na casa dele. Aqui acho que tá igual, né, velho? Ai, minha tão amada fenda do biquíni, o local mais perfeito do universo, lar de tantos amigos e lembranças. Cara, que nostalgia, velho. Cara, que nostalgia. Cara, quem assistia muito Boba Esponja, cara, vai gostar demais disso aqui, cara. Eu, pelo menos, tô amando. Amando, cara. Eu ia até ver o jornal, mas dá pra ouvir aqueles idiotas brigando daqui. Ô, como é que é o nome dele? O Plankton e o Sirigueijo, cara. Eu ia... Ah, isso aí, cara. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que eu acho que vai ter uma conquista aqui, cara. Tem que ter uma conquista aqui, se não tiver, cara. Vai embora, Bob Esponja. Ah, mentira, cara. Era pra ter alguma coisa aqui, velho. Ô, rapaz, dá pra quebrar o quadro dele aqui, ó, velho. Ô, aí não, né? Aí não, né? Ô, será que dá pra pegar água-viva ali? Dá, claro que dá. É claro que dá, cara. Vai embora. Estou ensaiando minhas falas. É isso aí, cara. Tem alguma conquista por pegar água-viva? Eu acho que deve ter, cara. Ô, tem esse carinha aqui que eu não tinha visto, velho. É o Mickey, Mickey? É o Mickey, Mickey, cara. Eu lembro dele, cara. Eu acho que eles só vão falar, ai, cara. Eu suspeito. Ô. Nada contra, sabe? Sabe, sabe? Nada contra. Só deixa eu ver uma coisa aqui, pedi. Nada contra. Nada contra. Nada contra. Vai que dava, né? Vai que dava. Já viu o peixe voador? Eu ia fazer um peixe voar aqui agora, cara. Ele nada, ele voa também, né? Caraca, mas ele não tem, né? Cara, mentira que eles estão usando os quadrinhos, cara. Olha, Patrick, gente descolada. Oi. Mé. Queria poder fazer coisas legais. Ué, essa carroça acabou de aparecer do nada. Quem liga? Hum, não. Ainda não é nada legal. Posso ficar com isso? O que? Essa velharia? Cheia de magia e mistério? Permita que eu me apresente. Sou madame Cassandra, fornecedora de tesouros perdidos dos sete mares. Somente aos que pagam. Mentirosa? Essa bomba mágico, realizam seus sonhos. Dizem que essa coisa de fazer bolhas transforma você em quem quiser ser e te dá aquilo que desejas. Olha, é só lançar seu desejo aos céus. Nunca funcionou comigo. Uma tela de carregamento depois. É boa essa aí, cara. Eu desejo, não. Eu desejo, não. Eu desejo... Balões, balões, balões! Tá bom. Meu primeiro pedido vai pro meu grande e melhor amigo que ama balões. Eu quero que o meu amigo Patrick tenha a aventura mais balãozuda da vida dele. É tão difícil assim pedir um pouco de paz e tranquilidade. Como eu vou pintar minha nova obra-prima com vocês dois gritando sem parar no meu ouvido. Eu quero que a arte do Lula Molusco seja finalmente apreciada por todos. O que estão aprontando? Espere um pouco. Eu quero que o mundo inteiro veja o quanto acende e é incrível. Valeu, Bob Esponja! Bela bolha! Três horas depois. Tchau, Bob Esponja! Cara, por que que tudo que o Patrick e o Bob Esponja tocam se torna algo destrutivo, cara? Nossa, cara, tá fenomenal isso. Meu Deus. Cara, o que que aconteceu? Mentira, que tem aquela parede ali, véi. Oh, não, Patrick! O que a gente fez? Quem imaginaria que uma poção mágica de uma vidente misteriosa numa carroça suspeita faria algo assim? Pois é, não tinha como prever. Espera aí, Patrick! Você virou um balão! Virou mesmo. Quem me dera! Se eu fosse um balão, ia fazer coisas legais como essa! E essa! E essa aqui! Tá fazendo. Eu sou Bob Esponja! Oh! Eu sou um balão! É! Temos que achar nossos amigos e ver se eles estão bem! Cara! Oh, vou falar pra vocês, galera. Esqueci de avisar no começo do vídeo. Isso aqui é um jogo da Purple Lamp. Lançamento, lançou... Esse vídeo aqui vai estar saindo dia 1. E lançou dia 31 de janeiro, tá? Cara, olha isso, cara. Mudou totalmente o ambiente, véi. Caso do Bob Esponja virou uma lata. Qual o sentido disso, cara? E tem um checkpoint aqui. Eu espero que tenha salvado aqui. E o Patrick agora tá bom. Nossa, cara. O cara do Patrick ali. Ah, cara. Tá muito bom isso, cara. Eu nem tô falando muito porque, cara... Pô... Agora... Tem alguma coisa ali, né? Bom, galera. Eu tô muito afim de continuar, galera. Mas eu vou... Encerrar o vídeo por aqui porque o vídeo já está bem longo. A gente continua em um próximo episódio. Se vocês gostaram, dê seu like. Compartilha o canal. Compartilha o vídeo. Se você não é inscrito no canal, eu recomendo muito que você se inscreva. Porque você ajuda demais o canal. Além de me incentivar e postar mais vídeo pra vocês. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.